Olá, turma do quinto ano! E aí, animados para mais uma videoaula? Pois é, eu sou a Pro Vanessa e estou aqui para mais uma videoaula juntinho com vocês, tá certo? Vocês aí de casa, a Pro daqui, do outro lado da tela, para passar informações e explicações Você conseguir responder aí as atividades que o seu professor preparou para que você aprenda neste momento Vamos lá começar a nossa aula de hoje? Olha só, turma, nossa aula é de Matemática e Ciências Naturais E nessa aula de Matemática e Ciências Naturais, nós vamos estudar sobre Conhecendo os tipos de materiais E aí, você conhece os materiais que estão aí em sua volta? Você conhece os materiais que fazem parte, que constituem os objetos aí que você está usando neste momento? Olha só! Como a leitura do dia, a Pro trouxe aí a leitura através de uma imagem, né? Para que a gente observe e perceba aí algumas questões bastante interessantes, importantes Que vão fazer parte dos nossos estudos hoje, na nossa videoaula de hoje E a Pro trouxe aí nessa imagem aqui com objetos diferentes para a gente observar A gente tem ali um pneu, uma mesa, um aquário, uma cadeira, uma meia e um CD E aí a gente observa o que desses materiais? São materiais que fazem parte do nosso cotidiano Que estão presentes aí no nosso dia a dia Eu tenho certeza que vocês já viram, né? Já tiveram contato, seja usando na casa, em alguma atividade do dia a dia Mas já conhecem todos esses materiais, todos esses objetos Que estão sendo passados, mostrados aí através da imagem Mas o que a Pro quer que vocês se atentem aí Além de observar o objeto, é perceber qual material De qual material é feito cada objeto desse Então a gente observa ali o pneu Tem a borracha, né? O material principal é a borracha A parte interna do pneu ali é metal Nós temos aí uma mesa que é feita de quê? De madeira Uma cadeira que também tem a sua estrutura de madeira Mas o assento ali já é estofado, né? Com tecido, com espuma Aí a meia Provavelmente feita de lã, né? Ou de algo macio, de algodão A imagem do aquário Que a gente observa aí Que é feito de quê? O aquário De vidro Mas dentro ainda tem outras composições aí Porque tem água Tem uma terra no fundo Tem uma plantinha E também o CD Que é feito de um outro tipo de material Que é o plástico O que a gente consegue observar E perceber Que existem diversos tipos de materiais Que fazem parte do nosso dia a dia E que cada objeto, né? É constituído por materiais diferentes Com características diferentes E é sobre isso que a gente vai começar a estudar Na videoaula de hoje O que que são materiais? A Pró mostrou os objetos E falou um pouco sobre os materiais Que constituem cada objeto, né? Que formam Os materiais são A substância Que é utilizada Para construir cada objeto Quando a gente vai lá Para o significado Da palavra material A gente encontra Esse significado Relativo à matéria Aquilo com que os corpos São constituídos Que se refere ao corpo Em oposição ao espírito Corpóreo Concreto A gente, então, entende Que material É o que constitui algo, né? É o que constitui É o que constrói É o que é usado Para fabricar É utilizado Para produzir Determinado Objeto Então, são compostos De matéria São compostos De substâncias E essas substâncias Que aparecem aí Na natureza Aparecem de diversas formas Elas podem aparecer Em estados diferentes Pode aparecer No estado sólido Um exemplo aí De uma substância De um material Que aparece no estado sólido Quando a gente fala Na temperatura Ambiente, né? É o ferro Porque mudando De temperatura Por exemplo Se o ferro For aquecido Ele vai deixar De estar sólido Ele vai passar Para um outro Estado físico Então, a Pró Está usando Exemplos aí Se a gente estiver Falando da temperatura Ambiente Da temperatura Normal Então, aí Existem diversos Tipos de materiais Que podem aparecer Em estados físicos Diferentes Então, tem o Exemplo O ferro Que aparece aí No estado sólido A água Que aparece No estado líquido E o oxigênio Que aparece aí No estado Gasoso E aí a gente Observa A variedade De materiais Que existem Ao nosso redor É muito grande E a forma Como eles Podem Se apresentar Também vai variar De acordo Ao que está Acontecendo No ambiente Naquele momento É a Pró Volta para essa Palavrinha aqui Ó Que em uma aula Anterior A Pró Explicou Quando falou Da água E falou Da composição Química Da água Que é Átomo Do que são Feitos Os materiais Aí se a gente For pesquisar E lembrar De materiais Matéria A gente Vai abaixar Encontrar Essa resposta Que as matérias Os materiais Eles são compostos Por átomos E o que é átomo A Pró já explicou Mas vai falar Aqui novamente A palavra átomo Se a gente Dividir Essa palavra A gente até Entende um pouco Do que Quando se descobriu A existência Do átomo Se colocou Como explicação Para definir O que é átomo A palavra átomo Aí ó Ela tem uma divisão Á Significa Não E tomo Significa Divisível Então quando Nomearam A matéria Que forma Os materiais De átomo Os cientistas Aí que descobriram A existência Do átomo Indicou Essa matéria Como algo Não divisível Algo que não Podia se dividir Mas o átomo É uma partícula Muito pequena Que nem pode ser Observada Em microscópios Comuns Com o passar do tempo Com mais estudos Perceberam Que aquilo Que eles achavam Que era Indivisível Que não podia Se dividir Não era um todo Completo Ele era formado Por partes Por elementos Por partículas Menores E eu trouxe Essa imagem Para a gente Observar A ilustração De como Os cientistas Consideram De como É que o átomo É A gente Observa ali Uma parte Central Nuclear E ao redor Outras partículas Circulando O átomo Ele é composto Por elétrons Por prótons E por outras partículas Chamadas Nêutrons Então no centro Do átomo Ficam os prótons E os nêutrons E ao redor Do centro Circulando Em órbitas Os elétrons A quantidade De partículas Que compõe Os átomos É o que Os diferencia Então os átomos Eles compõem Todos os tipos De materiais Que existem Mas a quantidade De elétrons De prótons E de nêutrons É que determina O material Que está sendo formado A partir Daquele átomo Então existem Diversos tipos De átomos Que são Diferenciados Entre si Justamente Por conter Quantidades Diferentes De suas partículas De elétrons De prótons E de nêutrons Existem 92 tipos Diferentes De átomos E mais 25 Que já foram Produzidos Em laboratório Explicando Ainda Que os átomos Eles podem Combinar Entre si Formando Outras Substâncias A gente viu O que acontece Lá com a água Que junta O átomo De oxigênio Com o átomo De hidrogênio Não é? Por isso que tem A composição H2O Porque significa Dois átomos De hidrogênio Se juntando A um átomo De oxigênio E formando A água Então imagine A variedade De materiais Que existem Na natureza Além dos átomos Que já foram Criados Em laboratórios Pelos cientistas E além disso Os átomos Ainda se Combinam Formando Moléculas E dando origem A novas Substâncias Então quando a gente Fala aí Prego Os pregos Eles são feitos De vários átomos De ferro O ouro É feito De vários átomos De ouro O carvão É feito De vários átomos De carbono O mercúrio É feito De vários átomos De mercúrio É interessante A gente pensar Também Que a junção De átomos Diferentes E a forma Também Como eles estão Organizados Como eles estão Ligados Entre si Vão fazer aí Com que existam Aí a grande Variedade De substâncias De materiais Que a gente tem Aí ao nosso redor Então são Muitas e muitas Inúmeras Possibilidades De combinação E de formação De materiais E a gente vê Cada dia vai passando O tempo vai passando O tempo vai mudando E os cientistas Vão descobrindo Novas possibilidades Novos produtos Novos materiais E aí a gente observa Que os materiais Em sua grande Variedade Eles podem ser Naturais Um exemplo Aí a madeira Ou algodão Os materiais Naturais São aqueles Que a gente encontra Na própria Natureza E podem ser Também Artificiais Que são aqueles Que são Produzidos Utilizando Matéria-prima Natural Mas já houve aí Uma modificação Uma transformação Daquilo que era Natural Para ser artificial Os materiais Naturais Eles podem Vir da natureza De diversos Lugares Então eles Podem ter Uma origem Mineral A própria Colocou aí O exemplo Do minério De ferro Ele pode ser Também De origem Animal Exemplo A lã E ele pode ser Também De origem Vegetal Exemplo A borracha Então os materiais Naturais Vindo da natureza Podem ter aí Origens Diferentes Vários Locais Vários Distribuidores De materiais A natureza Possui Então podem De origem Mineral Que vem lá Normalmente Das rochas Do solo Origem animal E origem Vegetal Que é o que vem Das plantas Das árvores Os materiais Artificiais Que a gente Já viu Que são aqueles Materiais Que são Produzidos São fabricados Eles passam Por processo De transformação Mas é bem Importante A gente Observar Que os materiais Artificiais Eles recebem Aí matéria Prima Matéria Prima Natural Para a produção Deles A PRO trouxe Como exemplo Aí o papel Que vem De um material Natural Que é A celulose Tirada lá Das árvores Da madeira E também Essas garrafas De vidro Que são Materiais Artificiais Mas utilizam Um material Natural Como matéria Prima Principal Que é a areia Então a gente Observa Que mesmo Os artificiais Aqueles que não Estão prontos Que são Produzidos Que são Fabricados Necessitam De materiais Naturais Para serem Produzidos E a gente Pode dividir Os materiais Existentes Aí ao nosso Redor Em alguns Grupos A PRO colocou Aqui cinco Seis grupos Principais Os metais A gente Já viu Os metais A sua maioria Ele vem Dos minerais Então lá Embaixo da terra São encontradas Em camadas Do solo E também Do subsolo A madeira Que é um material Orgânico A origem Da madeira É vegetal Obtido Através De árvores Os plásticos Também Um grupo De material Que não é De origem Natural O plástico Já é De origem Artificial Porque já É um material Produzido Mas a gente Observa Como característica Dos plásticos Eles terem Extensão Capacidade De se estender De se moldar De conseguir Dar em formatos Diferentes Também O vidro Cerâmica Que como base São materiais Produzidos Também Artificiais Mas que recebem Matéria Prima Natural Então são Diferentes O vidro Cerâmica Não são Os mesmos Materiais Mas possuem Algumas características Parecidas E as fibras E as fibras Têxteis Que podem ser De origem Naturais Ou podem Também Ser Produzidas De origens Naturais A gente Lembra Da lã Do algodão Mas já Existem Tecidos Que são Produzidos De forma Artificial Nas fábricas Que utilizam Às vezes A própria Garrafa PET Como Uma matéria Prima Para a produção De tecidos Produz o plástico E outras formas De matéria Prima Para que se produza Fibras Têxteis E aí a gente Traz agora Para trás Uma imagem Para a gente Observar Como assim A diversidade De materiais Está ao nosso Redor A gente pode Observar aí Plástico Papel E outros tipos De materiais No caderno Que vocês devem Estar utilizando No celular Ou na televisão No local Onde estiverem Assistindo Se estiverem Sentados Numa cadeira No sofá Então observando Ao redor A gente vai ver Vários tipos De objetos Utilizando Diversos tipos De materiais Para serem Construídos Se vocês Foram até A janela Da casa De vocês Continuar Olhando ao redor Vão perceber Ainda a presença De materiais Aparecendo Em diversos Objetos E também Nas construções Nas casas No prédio No apartamento Na rua Na pavimentação Da rua Nas calçadas Na praça Então a gente Observa aí Que os materiais Eles constituem Tudo Que a gente Vê ao nosso redor Desde a nossa roupa Os utensílios Que a gente utiliza Para comer Então os materiais Estão presentes Em sua grande variedade Nosso dia a dia E nossa vida De forma muito presente Então entre os materiais Mais utilizados Nas construções Das casas E dos prédios Dos apartamentos Da pavimentação Das ruas A gente pode citar Cimento Tijolos Telhas Pisos E revestimentos E também A utilização Da madeira O que a gente Observa São materiais Diferentes Que utilizam aí Matérias diferentes Compostos Diferentes O cimento Vai precisar De materiais Para sua composição Para sua produção Que são diferentes Dos tijolos Que também Não são iguais Às telhas Nem aos pisos E também Às madeiras E a gente observa O quanto a natureza Contribui Para a produção Desses materiais Porque a madeira É de origem vegetal Os outros Materiais aí Já tem aí Uma Já são materiais Artificiais São materiais Produzidos Mas como a Pro falou Precisam Da matéria Prima Vinda lá Da natureza Para que sejam Produzidos aí Nas fábricas Então a gente Pode observar Os materiais Em nosso cotidiano E perceber Não só A composição Não só Do que Eles são feitos Mas perceber Também Que eles possuem Na sua variedade Na sua diversidade Formatos Diferentes E aí A gente vai Para a matemática Agora Pensar um pouquinho Em como não só A constituição Não só Os materiais Os compostos Utilizados Para produzir Cada objeto É diferente Como também A forma O formato Que esses objetos Têm Também São diferentes E aí a gente Vai fazer agora Uma revisão E relembrar Um pouquinho Sobre as Formas geométricas Planas Ou formas geométricas Bidimensionais Que são aquelas Que a gente pode Observar Altura E largura E observar Ela em dois planos O plano da altura E o plano da largura Por isso Chamadas de Bidimensionais E a gente também Chama de Figuras planas E observamos Aí Que existem Objetos Com formato De retângulo De triângulo De losango Objetos No formato Do círculo De quadrado De trapézio Hexágono Pentágono E também A elipse A gente observa Que o objeto Em si Pode até não ter O formato exato Mas né Existem algumas Partes Do objeto Que lembram aí Essas figuras Geométricas E a gente percebe Nessa observação O quanto a geometria Ela faz parte Da nossa vida Ela faz parte Do nosso cotidiano Porque está presente Em tudo que a gente Manuseia Em tudo que a gente Usa No nosso dia a dia Em nossas atividades Então aí São as figuras Geométricas Bidimensionais Existem outras Figuras A Pro não trouxe Exemplos Mas as principais As que a gente Mais visualiza No nosso cotidiano São essas figuras aí Figuras em que a gente Pode contar Quantos lados tem Pode observar A altura Pode observar A largura E perceber Várias características Pertencentes Às figuras Geométricas Bidimensionais Se a gente Observar Por exemplo A figura Dessa imagem É uma fachada De uma construção Aí agora A Pro vai partir Lá A Pro estava falando De observarmos Ao nosso redor E percebermos A presença Das figuras Geométricas Bidimensionais Naquilo que a gente Enxerga Naquilo que a gente Está lidando Nosso dia a dia Então essa fotografia É uma fachada De uma casa Na qual a gente Pode identificar Formatos Dos materiais Ou das partes Que constroem Essa fachada Lembrando aí De figuras Figuras Geométricas Então a gente Pode observar Aí ó Partes Dessa construção Que lembram aí O retângulo E também O quadrado Essa outra imagem Também uma fachada Né? A gente já percebe A presença aí Bem clara De uma outra Figura geométrica Plana Que é O triângulo E a gente Observa como O triângulo Ele pode aparecer De formas diferentes O triângulo Vermelho Que a Pró Colocou aí Do lado É um triângulo Com todos os lados Iguais O triângulo Que aparece Na fachada Já são triângulos Com tamanhos De lados Diferentes Mas que não Deixam de ser Triângulos Cores Olha só Nessa parede Qual é a figura Geométrica Que a gente Plana Que a gente Observa Acontecendo Aparecendo O tempo todo O círculo Mas além Das construções Em si As figuras Geométricas Elas também Podem aparecer Nos objetos Olha só Vocês conseguem Identificar Ou enxergar Não é Visualizar Alguma figura Geométrica Quando observa Aí o bloco Utilizado Para a construção A Pró Consegue ver Aí o retângulo Consegue ver Também Quadrados A gente consegue Identificar Essas figuras Geométricas Planas Nesse objeto Aqui nos azulejos A Pró Coloco aqui O quadrado Porque é a figura Geométrica Mais aparente Pelo próprio Formato Do azulejo Do piso Mas a gente For observar A estampa Desse azulejo A gente vai conseguir Identificar Várias outras Figuras geométricas Planas Esse azulejo Em particular Porque é um azulejo Que utiliza aí De formas geométricas Para sua arte Para o desenho Que aparece Em outros azulejos A gente vai conseguir Identificar o quadrado Nesse Além do formato Dele Na estampa Que ele utiliza A gente ainda consegue Identificar aí Retângulos Triângulos E outras formas Geométricas Planas Aparecendo E esse outro Objeto Também Utilizado aí Na construção A porta Olha só A porta Nos faz lembrar Nos faz enxergar A figura Geométrica Plana Retângulo E aqui Essa janelinha A gente consegue Perceber aí O círculo E o Triângulo Pois é Agora É com você Observaram aí Que as figuras Geométricas Elas possuem Características Diferentes Né? E seu formato O quadrado Não é Não é igual O retângulo Que também Não é igual O triângulo Então cada um Possui as suas Características Mas fazem parte Da forma Do formato Como os objetos Aparecem Em nossa vida Pensando aí Que os objetos São diferentes Não só Em sua composição Mas também Nas formas Que eles se apresentam Aí para o nosso uso No dia a dia Preste bastante atenção Agora na atividade Que a sua próxima O seu professor Preparou Para que você Responda A partir dessa videoaula E a gente se encontra Tchau Tchau